Alô, 98 Grafex. Ô, Dudu. Opa, pois não, boa tarde. Nossa Senhora do Carlos. O que é isso? Fica na posição, fica na posição. Fica na posição. Estamos na posição, estamos na posição. Quem tá falando aí? Eu não acredito. Pode acreditar, meu irmão. Seja muito bem-vindo. Quem é? É o Marcelo do Jardim América. Ô, Marcelo. Mateu, incrédulo. Eu também, eu sabia. Uai, vou colocar pra você aqui, porque o Pera mexeu aqui nos botão aqui, tirou meus efeitos do lugar. Pra que que você mexeu? Pera! Aliás, ele já foi embora, eu deveria estar aqui pra colocar meus negócios no lugar. É hiperativo? É isso aí. Vamos lá, então. Você ficou bairro mesmo, irmão? Nossa, tu tá emocionado, Dudu. Ô, véi, que bom que você tá emocionado. Fico muito feliz. Qual que é o bairro mesmo que você falou que você é, véi? Ah, mas esqueceu, ué. Na Suíça, né? Não. Melhor ainda. Jardim América. Ah, é colado, ué. Jardim América. Ah, que legal. Tablete. Olha o Magela gritando nos... Não estou tablete, não. O Magela gritando e fazendo uma segunda voz. Olha só. Tablete é o Magela, ué? Não, o Tablete é o Rodrigo Rodrigues, o Magela também é um pouco. O Magela também faz de escondido. Eu tô fazendo... Olha só. Deixa eu só falar uma coisa pra vocês, o seguinte. O Marcelo Pera tem o melhor locutor, o melhor comunicador do país. Não, esse é o C. Não, 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 não. Eu gaguejo demais. Esse é o... O quadro do Zada é claro. Não, eu gaguejo demais, eu não tenho jeito, não. É o maior comunicador gago do rádio. É verdade. E o... Ah, eu tô falando? O doutor Marcelo Clark, pediatra do meu filho, falou assim, você vê, por exemplo, dando um exemplo de grandes profissionais, você vê, o seu marido quando começou, falando com a minha esposa, né, Tatiana, falou assim, seu marido quando ele começou, ele devia gaguejar, mas hoje não gagueja mais. Não, mas... Eu falei, gente, não ouve o programa não, né? Nunca ouviu o programa. Mas é que, ó, por que você falou pra ele? Não, mas hoje eu gaguejo muito, mas profissionalmente é uma coisa extraordinária. Gaguejo na hora certa. Eu não sei o que aconteceu, não, mas eu sei, na verdade, o seguinte... Cinco segundos. O... Qual foi o Rodrigo que ligou pra cá? O Rodrigo Carneiro? O Rodrigo Carneiro, ele nos ligou aqui, o nosso chefe, perguntando por que, Magelo, que você vai sair do programa. Olha só pra você ver o que que eu arrumo pra minha cabeça nesse exato momento. Vai. Aqui, ele não vai sair não, chefe, ele tá aqui com a gente aqui. Uai, você não falou que ele tava em São Paulo, não, Paulo? Uai, e eu aí? Olha só, ô, amigão que tá aí na linha, desculpa, velho. Tô, tô. É que o Magelo, ele tá aprontando, como ele vai lá no programa da Ana Hickman, ele tá se fazendo de cego só pra pôr a mão na perninha dela, que ela se chocou. É, ela tomou um tombaço. O Dudu ficou sabendo outro dia. Mas ele vai ver que a da Jaqueline, ele vai ver. É, eu não sei. Jaqueline, pra quem não sabe, é a esposa do Magelo. É, eu sei. Eu sou massagista profissional e eu vou prestar o meu trabalho profissional. E o pior de tudo que é mesmo, você se formou aonde, Magelo? No Instituto Osvaldo Cruz, aqui na Avenida do Chirinho. Ele formou na UNA. Não, não foi na UNA, não, mas ele fez mesmo, ele realmente fez curso de... De massagista. De massagista, olha que legal, é muito bacana isso. Ah, mas é perigoso, ele não enxerga, não sei pôr a mão onde não pode. Uai, mas aí, velho... Parou. Aliás, é na rei que é uma pessoa extraordinária, humilde, gente boníssima a ela. Muito bacana mesmo. É, depois da bolada que levou na Avenida... É isso aí, mas deixa eu te falar uma coisa, só um minutinho, eu posso resolver um problema aqui em casa? Pode. O Marcelo Pera, que é o melhor comunicador do país, locutor extraordinário, e o Gilberto, o melhor apresentador de talk show também, nós estamos muito bem de locutores aqui, que é o seguinte, Pera, venho eu trabalhar aqui nesse humilde... Nesse humilde programa... Estabelecimento... Nesse, não, estabelecimento até gigantesco, a 98, você sabe muito bem, diz que já tá aqui, já tem quase 40 anos. Perfeito. Mas o que eu queria dizer pra você é o seguinte, sabe o que que é, Pera? O que acontece? É porque eu vim aqui pra mexer nos meus botões do grafite e de repente encontro isso aqui, olha só. Acorda! Essa voz é sua, não é, Pera? Essa voz é minha. Boa tarde, Pera, seja muito bem-vindo aqui. Muito obrigado, muito obrigado, Dudu. Eu gostaria que... Pera, você, você, como é o meu doutor, e quantas idas e vindas? Não, deixa ele aí. Acorda! Olha, Pera, você vai ficar aí daqui a pouco, porque a gente tá com um querido ouvinte aqui que tentou falar com ele há muito tempo, você vai ficar aí, eu quero saber o que que aconteceu com os botões do grafite que estavam ali. O botão, meteram a mão... E, ó, gaguejando, olha, gozando aí, viu? É só participar aqui que gagueja. É, eu não sei, eu tenho esse poder de fazer as pessoas gaguejarem. É, osmose. Mas aqui, velho, me conta uma coisa, olha, osmose, fala em osmose, Oz e Osborne, vem aqui em Belo Horizonte, e a promoção noventa e oito, Mineirinho e Abril, hein, você não vai perder esse show, não. Você gosta de Oz, velho? Não. Você conhece? Não. Também não, né? Muito triste. Não, é muito triste. O que que você gosta de ouvir, hein, velho? Grafite. Ora, não, naíbe não, tu beleza, mas eu quero saber o seguinte, mas musicalmente... Musicalmente você gosta de ouvir o quê? O que que você gosta de ouvir? É, eu sou do tempo, o Tonico e o Tino. Um pedacinho dela que existe... Ô Magela, deixa ele cantar, vai. Ô Magela. Deixa eu cantar, gente. Um pedacinho dela que existe, um fio de cabelo no meu fiofó. Olha só, pra você ver. Ô Magela, você lembra da minha barbina? Você lembra de quem? Minha barbina. Minha barbina? É. Ah, lembro, lembro, na Praça é Nossa. É, não, mas a verdadeira. O aqui que é a barbina verdadeira? É. Não. A véia. Não lembro, não. Ele deve estar falando da dona Aparecida. É da sua idade, Magela. É da sua idade. Você está falando da sogra do Magela ou não acredito nisso? Não, não, da dona Aparecida, não. Ah, olha o Magela. Ô Magela, você sabe qual é o castigo do bígamo? O quê? Qual é o castigo do bígamo? É ter duas sogras. É. Oi, mas quem é que matou a piada do cara? Não podia deixar o cara. Não, mas é piada, não. Uma vez eu li e lembrei do Magela. Ah, Magela, mas o Magela ama a sogra dele. Faz é tipo, né? Amo tanto que eu estou passando ela para frente, quem quiser uma sogra. Chega. Olha aqui, velho. Mas então, você mora no Jardim América. Você é uma pessoa que eu vi aqui que você gostaria muito de ter participado do programa. A gente tem muito tempo que você está tentando falar com a gente aí. Nossa, Dudu, faz mais de ano. Todo dia eu escuto o grafite, todo dia, todo dia. Eu até mudei meu horário só para ficar cinco horas livre para ficar ouvindo o grafite. Ah, que é isso? É verdade que eu sou doido. Não, mas você está falando sério? Você trabalha com o quê? Para conseguir mudar o horário. Se eu falar, você não acredita. Mas pode falar que eu vou fazer uma força. Você não vai rir? Oi? Você não vai rir? Deixa ele falar. Eu não vou rir, não. Pode falar. Eu sou padre. Você está falando sério? É. Magela. O Magela é que está rindo. Eu não estou rindo, não, padre. O Magela é que está rindo. Olha a sua bênção, padre. E qual é a paróquia do senhor, padre? Aqui é de América. É a do Jardim América? É. Como é que... Paróquia São Jorge. E como é que o pessoal conhece o padre aí? O nome do padre mesmo? Padre Marcelo. Padre Marcelo? É. Olha só, Padre Marcelo. Mas é o seu nome mesmo, né? É. Isso, Padre Marcelo. E você tentando falar com a gente tanto tempo, você acha que você pode ouvir o programa? O programa sem as pessoas condenarem você? É. O que é isso? É, porque muita gente, assim, às vezes não entende o programa. Aqui, você sabe que a gente faz de tudo para não ter baixo nível. É. Piadinha de duplo sentido. Esses negócios que não vai a lugar nenhum, né? Isso faz tão bem para a gente. Uai, que bom. Muito obrigado. E a gente sabe também que, além do... Ó, estamos sabendo pela primeira vez na vida, se você, o senhor Marcelo, não estiver brincando... É só você procurar a parte do Jardim América, você vai ver o padre Marcelo. Então, gente, olha só. Nós temos um padre que ouve o lixão. Muito bem. Todo dia, todo dia. Uai, muito obrigado. E como é que é mudar o horário na paróquia? Não, não é da paróquia. Aí, eu mando o horário para ir para a academia e fico ouvindo no rádio, no carro. Na academia? É. Qual academia? Na companhia atlética. Ó, o padre está malhando? É, eu vou correr com você a linha verde. É mesmo? Mas tá falando, você já está treinando para a linha verde? É, eu corri a pampulha e agora a linha verde. Olha que legal. Eu acho muito bacana o padre frequentar a academia. Agora, só porque o que é padre não vai ouvir um programa alegre, um programa que leva só a descontração às pessoas, né? Então, tá certo. Muitíssimo obrigado, padre. Obrigado pela carinha. O Magelo, eu adoro você, Magelo. Obrigado, querido. Eu não gostava. Não? Não, uma vez encontrei você na AG, eu achei você tão chato. Porque ele falou demais a viagem inteira? Não, ele ficou quieto. Eu fui cumprimentar, ele não respondeu. Mas ele é assim, é engraçado. O Magelo é cego, é mudo. Quando as pessoas chegam assim, vem e fala alguma coisa com o Magelo, o Magelo fica meio tímido, assim, meio largado. Não, não, Marcelo, eu sei que muitas pessoas, às vezes, vão me cumprimentar e sem querer, automaticamente, aponta a mão pra mim. E eu não enxergo. Eu sei, mas eu falei. Aí a sua digníssima esposa, Jaqueline, falou. É um padre cumprimentando, Magelo. Ele pintou na janelinha. Ô, padre Marcelo, muitíssimo obrigado. Prazer, obrigado que muitas pessoas, realmente, às vezes, me viam na televisão e não gostavam e agora tá aprendendo a me gostar. Eu sou louco pra ir na sua comédia de boteco. Sabe quem gosta muito também? O padre Geraldo Magela, da paróquia ali, da rua, Santos Pedito, ali, do PP da Igreja de Dom Bosco, da paróquia Santos Pedito. Ele também, eu vou ter o prazer de conhecer. Ele vai ser um prazer. Quem sabe, vocês dois. A gente marca e vocês dois vão me dar o prazer de ir lá na comédia. Ah, vai ser um prazer, Magelo. Eu queria conhecer o Dudu também, viu, Dudu? E aí, eu vou ter o prazer de ir lá na comédia. E aí, eu vou ter o prazer de ir lá na comédia.